Vamos lá pessoal, eu vou tentar ser o máximo conciso, o tempo é de 20 minutos só para a gente conversar um pouquinho. Mas a ideia aqui é passar para vocês muito mais um pouco da experiência que a gente tem na TAM, e um pouco da experiência que a gente tem com e-commerce, do que falar de grandes coisas que acho que a maioria de vocês são expertos no assunto. Então eu não vou ficar aqui tentando vender ideias para vocês ou conceitos que estão mais do que difundidos. Acho que é um pouquinho de dividir experiência e case mesmo. Falar um pouquinho sobre a TAM, todo mundo sabe que o comandante Rolim fundou a TAM há mais de 35 anos, e desde lá de trás da década de 90, o diferencial que a gente tem na companhia sempre foi fazer um algo a mais pelo cliente. E o grande ícone que a gente tem é o tapete vermelho, como estender o tapete vermelho para os nossos clientes. E isso é uma coisa muito forte na cultura da companhia. E quando eu participei, estava escutando algumas palestras aqui, as pessoas falando de saque, de algumas coisas, isso é muito mais fácil quando a gente tem, por exemplo, menos passageiros, menos clientes para transportar. Então você consegue customizar isso mais fácil, você consegue fazer isso. E toda grande empresa, toda grande empresa aérea que passa para um nível de crescimento... Está funcionando? Obrigado. Passa para um nível de crescimento que a gente atingiu nos anos 2000, a partir do final da VASP, da Transbrasil e da Varg, você passa a ter um número de clientes muito maior e como que você consegue fazer isso. Então, é muito fácil você ter um serviço personalizado quando você é pequeno. Você começa a crescer, como que você faz isso? Como que você entrega isso? Então, a gente... Aqui tem um pouquinho do histórico do site. A gente lançou nossa plataforma online, que não tinha vendas um pouquinho antes de 2001, em 1999 mais ou menos. Em 2001, a gente teve o primeiro e-commerce de linhas aéreas do Brasil. A gente saiu aí, uma empresa que não era a primeira no mercado nessa época, mas foi a primeira que colocou o e-commerce para vender. Eu acho que, como todo e-commerce, a gente começou na TAM. Eu estou na TAM há 13 anos, então acompanho um pouquinho disso. Não diretamente na área, mas muito próximo disso. Começou lá com dois caras que a gente contratou, ficavam no canto lá, vendendo. Eu lembro até hoje que é a primeira vez que vendeu um milhão de reais no mês. O pessoal levou a área toda para comer no fogo de chão. Então, um evento, o pessoal ficou feliz. E ao longo do tempo, isso foi tornando-se uma coisa importante para a companhia. Até que no ano de 2009, a empresa resolveu colocar... Isso vinha sendo tratado na área do marketing. 2009 para 2010, a empresa criou uma área de e-commerce para gerenciar isso daí e dar foco. Porque isso começou a ser muito relevante, inclusive por conta de toda a interatividade que a gente tem com os clientes, eu vou falar um pouquinho para vocês. Só que a gente passa, diferente de outros e-commerce, a gente passa por uma outra discussão, inclusive interna. Porque a gente tem como principal meio de chegar aos nossos clientes, não só as nossas lojas, mas também os agentes de viagens. Então, tem uma discussão de canal grande de onde a gente quer vender. E acaba tendo uma discussão setorial sobre isso. Então, crescer no e-commerce não é simplesmente crescer no e-commerce. Tem uma discussão de canal, de custo de canal. A gente está presente em nove países, mais de 200 milhões de visitas por ano, mais de 10 meios de pagamento. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a gente ter uma ferramenta interativa de busca a preço. Aqui é um número bem rápido para vocês, números antigos que a gente pode dividir. A gente entende que a gente está entre 8% e 9% do e-commerce do Brasil. E a gente tem crescimentos constantes, muito parecidos com o crescimento do mercado de e-commerce. A gente, mais de 45% das visitas hoje estão presentes em cinco estados brasileiros. Acho que isso é importante para colocar o tamanho dessa plataforma e o quanto isso acarreta de dificuldades para gerenciar ela. Eu vi também aqui um pouquinho falando sobre como atender o saque e como atender isso. O que é muito importante para a gente, e a grande virada que a gente fez a partir de 2011, foi entender que o cliente, mais do que ele ser único, ele ser a gente que tem que preservar, ele vai atrás da gente aonde a gente disponibilizar a meio de conversar com ele. Então, ele vai falar com a gente no Twitter, ele vai falar com a gente dentro de uma loja física, ele vai... e isso é uma coisa que a gente não controla mais. Acho que vocês já perceberam que a gente não é mais dono da nossa própria marca. Hoje, quando... e a gente tem casos recentes na TAN, a pessoa tira uma foto e isso vai para o Twitter, vai para onde quiser, como que você controla isso? Como que você... você não faz mais isso. Então, não tem mais uma discussão de tem que ser aberto ou não tem que ser aberto, você tem que falar a verdade, né? Porque uma hora ela vai aparecer, uma hora a mentira vai ser descoberta, você tem que falar a verdade, você tem que ser honesto com o seu cliente. E a gente colocou isso no nosso conteúdo digital e a gente colocou isso no nosso dia a dia, né? Que mais do que fazer o tapete vermelho, é olhar para o cliente e falar assim, errei, é olhar para o cliente e dizer o seguinte, o que eu posso fazer para ajudar você, e isso é a diferença. A gente tem um... a gente faz um... a gente fala muito de relacionamento, porque a gente tem o Fidelidade, que é o maior programa de relacionamento do Brasil, né? E a gente faz muita relação com o casamento, né? E tem uma máxima aí que já dizia a minha avó, que você conhece a sua esposa quando você vai se separar dela, certo? Então, você conhece o cliente... a hora da verdade com o cliente não é quando ele compra com você, não é quando... a hora da verdade é quando você tem um problema. E o problema é... e como você resolve esse problema para o cliente, é aquilo que ele vai falar para você. O que a Fátima falou mais cedo, de... Antigamente falava que a cada uma pessoa que falava mal, ela passava para sete pessoas, né? Hoje passa para 300, passa... põe no Facebook, já era. Todo mundo está sabendo daquele assunto, né? Então, quando a gente fala de saque, eu gosto muito de falar desse tema, porque eu falo isso para a minha equipe todo dia. Não existe meta para reclamação. A meta tem que ser zero. A meta... eu aceito metas intermediárias para a gente discutir bônus e KPI. Mas eu não quero... eu quero que a nossa experiência seja tão ponto tranquila, que ninguém tenha que ligar no Fale com a gente e falar, olha, você pisou na bola comigo, né? Agora, isso é muito mais simplificado quando você tem um e-commerce ou algo menor. Agora, 150 mil passageiros transportados por dia, a gente tem em dias de megapromo no final de semana, um bilhete emitido a cada segundo. Se a gente tiver 0.01 de erro, se a gente está com não sei quantas pessoas, a gente tem que fazer a conta, que a gente... mas é 0.01. Mas para aquelas pessoas, aquela velha história, é 100%. E como que a gente trata? E a gente fez uma reformulação na equipe, a gente criou uma área que se chama Experiência do Cliente, que olha o produto, faz melhora contínua, e mais do que isso, a gente percebeu que a gente precisava dar autonomia para a ponta. Se eu perguntar aqui, a gente vai ter um monte de pessoas que tiveram problema, seja de emissão, seja erraram a minha bagagem, perdi a bagagem. Agora, como que eu faço para reverter isso? Como que eu faço primeiro para entender seu problema e resolver, e como que eu faço para que isso não aconteça mais, mexendo em processo. Então, a gente montou um time que faz isso, e as nossas áreas de linha de frente hoje passam a ter autonomia para decidir o que pode ser feito, para resolver, e depois verificar como que a gente pode melhorar os processos. A gente acredita muito nisso, né? E aí, falar um pouquinho sobre relacionamento com o cliente em relação à companhia aérea, porque meu tempo já está indo aqui. A gente tem muito claro para a gente que mobile não é um futuro, é uma realidade. Vou falar um pouquinho sobre a nossa plataforma, mas a pesquisa que a gente tem mostra que 10% das companhias oferecem pagamentos móveis, enquanto 39% dos clientes querem que elas ofereçam. Pós-venda. Isso não é importante. No caso, eu brinco muito quando a gente vai contratar uma pessoa que eu falo, no e-commerce a companhia era super tranquila porque não tem logística, né? A gente não tem que entregar, que é o grande problema com o calcanhar de Aquiles e e-commerce. Só que o pós-venda nosso é muito mais complicado, porque em alguns casos, se o cliente não vai viajar, ele quer remarcar, ele quer reembolso, ele quer fazer uma série de coisas que, às vezes, o canal não está pronto para isso. Então, como que a gente trata isso também? 89% dos clientes procuram voos diretos e 88% busca preço, ainda mais na internet. 32% dos clientes que têm pagamento recusado abandonam a compra. E aqui é um dado importante, a gente estava até o ano passado com um dos e-commerces que tinha maior quantidade de fraude dentro do Brasil. E a gente teve que parar, olhar o negócio a ponto de dizer será que vale a pena continuar fazendo isso? Estruturar uma área de combate à fraude para poder diminuir da quantidade que a gente tinha para padrão abaixo do mercado que a gente tem hoje. Eu estava conversando com o Marcos, que é uma pessoa que trabalha com a gente, e em alguns casos a gente acabou apurando tanto a ferramenta que hoje ela nega pessoas que não deveriam negar. Então, a pessoa tem um perfil que compra uma primeira classe para viajar para Nova York no dia seguinte, ou ele é banqueiro ou ele é fraudador. E aí, na dúvida, o sistema não olha o nome da pessoa e não vê o perfil dela no site, ele barra. E aí eu recebo uma ligação do CEO dizendo, olha, você barrou tal pessoa. Mas isso tem um apelo muito mais do controle do negócio porque a gente tem que fazer as coisas funcionarem, só que a gente também tem que ter uma plataforma robusta, que é um pouquinho da ferramenta que a gente usa, que é o T-Leaf. A gente criou com essa ferramenta um monitoramento de todas as páginas do site e hoje tudo aquilo que a gente recebe de reclamação no SAC, a gente consegue reproduzir, porque isso fica guardado dentro dessa plataforma. Então, quando eu sento com o pessoal de IT e falo, olha, está acontecendo isso, isso e isso. Ah, mas você tem um caso, eu não sei o que, você já tem ouvido isso, né? A IT fala, você tem um caso, você consegue reproduzir, que é igual carro quando você vai no mecânico, ele está com barulho, você parou no mecânico, ele está funcionando bem. Aqui a gente consegue. E a gente melhorou muito o nosso tempo de resposta para os problemas porque consegue identificar. E mais do que isso, a gente fez uma coisa muito importante na visão do negócio que é em avião tem que ser seguro, né? E tem um negócio em aviação quando você monta projetos ou monta um projeto do avião que chama redundância. Tudo no avião tem dois, né? Então, se acontecer alguma coisa, tem um outro sistema de suporte que faz isso. E a gente tinha uma plataforma que não funcionava assim. Uma empresa de aviação que trabalha com esse tipo de segurança tinha uma plataforma que não funcionava. Então, o cartão de crédito, o gateway estava fora do ar, a gente não conseguia atender por outro gateway. Se tinha servidor, a gente tinha problemas. Então, a gente criou uma plataforma de redundância. Isso deixou a gente muito mais estável. O cliente começou a perceber isso e comprar um pouquinho mais. Eu tenho mais seis minutos, então eu vou passar rapidinho para vocês aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre três temas. Novas formas de busca. Isso aqui é um processo de decisão de viagem muito simples. A pessoa tem uma vontade, um sonho, pesquisa. Ela vai para a compra, ela tem experiência e ela compartilha. Isso parece simples. Só que a execução disso daqui vai desde a pessoa comprar a passagem, a pesquisa tem que dar certo no site, o cartão tem que passar, ele vai para o aeroporto, tem que funcionar o serviço de bordo, a mala tem que chegar intacta para ele poder compartilhar uma experiência. Então, quando a experiência positiva é compartilhada, ela é uma junção de uma série de áreas dentro de uma companhia aérea, não só do processo de venda. Mas a gente fica muito exposto. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. E a gente incorre em um outro problema. Cada vez mais, eu tenho uma filha de três anos que ela já mexe no iPad. Infelizmente, e eu falo isso muito para a minha equipe, a gente não tem uma lojinha para cada tipo de usuário. Porque uma pessoa de 60 anos que está começando agora a fazer compra, a gente tinha que ter uma loja para ela e uma pessoa de três anos, minha filha, quando ela tiver os 15 anos dela e for comprar alguma coisa, ela vai ter uma outra interação. Então, a mesma loja, hoje, é uma realidade que eu duvido que ela se persista por muito tempo. Acho que a gente vai ter que pensar em outras formas de abordar essas pessoas, porque a linguagem disso cada vez mais vai mudar. Então, na busca comum, eu tenho uma série de campos obrigatórios para realizar isso aqui. Então, tem que colocar São Paulo, Data, e o varejo, o Google, é fácil. Coloco lá uma palavra e ela busca. E cada vez mais a nossa realidade como pessoas é assim. A gente resume-se a cento e poucos caracteres, tudo. As conversas são assim. Minha mulher pergunta como foi sua viagem a trabalho? Eu falo, muito bom. ela fica puta da vida. Mas é assim que a gente se comunica, cada vez com menos palavras. Então, esse era o problema. Como colocar tudo isso, esse monte de ofertas para a pessoa ver e a gente acabava tendo muito abandono. Então, a gente buscou uma solução, é a primeira no mercado do Brasil, que é o busca pontos. O cliente escolhe o que ele quer fazer de pesquisa, se ele quer pontos ou dinheiro. E a gente faz o inverso para ele. Aonde você está saindo? Quanto você quer gastar? E a gente tem uma série de opções que é de comportamento. Olha, eu estou em São Paulo, quero ir para algum lugar de praia, quero gastar 500 reais. E a gente dá opções para ele dentro do período que ele determina. Tanto para pontos, quanto para dinheiro. Aqui embaixo, é o comparativo do processo de compra da efetividade. O azul, não precisa dizer que é a conversão pela Affinity, que é o nosso produto, que é o busca preço. É muito mais efetivo. As pessoas chegam e buscam aquilo que elas querem. Falar um pouquinho sobre a atendente virtual. Isso é uma coisa que a gente está em fase de pré-lançamento. Há cinco anos atrás, seis anos atrás, a gente olhava as perspectivas de tendência e se falava numa web 4.0 de atendente virtual. Todas as mídias, e essa realidade está chegando muito mais rápido do que a gente espera. Já tem algumas lojas fazendo isso muito bem, no exterior principalmente. E o desafio é ser um atendimento único e inovador, não ser uma coisa robotizada. Ter um canal disponível 24 por 7, onde a gente tem uma possibilidade de interação efetiva com o custo reduzido. Aumentar a conversão de venda, mas também trabalhar o conteúdo dentro da loja, que a pessoa se sinta dentro da zona de conforto dela para entender que aquela loja é importante. E melhorar a eficiência operacional e otimizar os investimentos. Então, cada um quer que a sua experiência seja no tablet, consistente, linguagem. Então, como que a gente faz isso? Isso aqui, o pessoal do marketing não pode ver porque é uma marcação, eu roubei deles ontem, mas a gente está lançando até o comecinho de junho a Julia, que é um atendente virtual, que ele vai interagir com os clientes a ponto dele, dela dizer, óbvio que ela vai aprender com as interações, mas o end state disso aqui é você perguntar para a Julia qual terminal eu devo ir, que táxi eu devo pegar para chegar, quanto vai custar minha bagagem extra, quero uma dica de um bom restaurante no local, eu quero um voo para Brasília daqui a três semanas e ela já te mostrar a página de compra para você colocar o seu cartão de crédito. Então, esse é o futuro que a gente enxerga e é como a gente entende que a gente pode entregar ao cliente aquilo que ele busca que é ser ouvido, dar para ele o conteúdo que a gente precisa, que ele precisa de uma forma rápida e assertiva. Eu tenho certeza que a gente vai ter uma série de problemas para colocar isso no ar, porque a gente coloca, as pessoas vão fazer perguntas, ela não vai responder porque ela vai aprender com as perguntas também, mas a gente está disposto a investir nisso, porque a gente acha que aqui tem um diferencial que pode ser relevante para o nosso cliente. e um pouquinho de mobile porque eu tenho 19 segundos. É difícil falar assim, gente. É que eu falei para vocês, 50% dos usuários de telefonia do Brasil já consomem informação via smartphone. Às vezes, dentro de casa, você conversa com a esposa, com os filhos pelo smartphone. Fala, oi, tudo bem? Vem jantar. E a gente acredita que o smartphone e a plataforma mobile é uma central de relacionamento. A gente acredita no futuro que tudo tem que ser feito por ali. O check-in, a venda, tudo mais que possa ter relação com o cliente. A gente acredita no site, na plataforma de e-commerce muito mais do que... Acho que o e-commerce é parte de. A gente acredita como uma extensão do relacionamento que a gente quer com o cliente. Então, ter isso aqui faz com que a gente esteja alinhado com aquilo que a gente faz. Então, hoje, o nosso check-in em todas as cidades do Brasil, se você vai embarcar hoje, você pode fazer o seu check-in pelo celular. Se você não tiver mala para despachar, só tiver a mala de mão, se for para o Rio, por exemplo, ou para um final de semana que dá para levar uma mala de mão, você não precisa nem ir para o check-in. Você vai direto para o portão de embarque, se identifica ali, passa o nosso QR Code e você já embarca normalmente hoje sem precisar ir para pegar alguma fila no aeroporto ou alguma coisa assim. Então, isso é ser fiel para o cliente, isso é dar para ele o que a gente quer, que é facilidade. É um jeito de ele se acionar. Se você quiser ir para o balcão, a gente vai te atender. Não tenha dúvida disso e vai dar o melhor atendimento possível. Mas cada vez mais as pessoas querem agilidade, querem empresas que entreguem para ela facilidade, não entregar dificuldade para vender facilidade. A gente tem que ser honesto e vender facilidade. Aqui é um pouquinho que eu posso passar. Acho que, dado o tempo que acabou, era isso que eu tinha para falar.